O que é o que é a política de definição do cemitério é que o Combatente Libertação, o secretário de Estado Antigo Combatente Libertação Nacional, o Gildo da Costa Wansoro, é o posto administrativo do território Timor-Leste, e a consulta o veterano Cira quando o insato implementa a política. O Gildo da Costa Wansoro, o Catek e o futuro Combatente Libertação, o Niamate Isin, é que o Cemitério Especial Jardim do Zero Ismetinaro, e o Cemitério Público no privado. A razão do Ministério do Assunto Combatente Libertação Nacional implementa a regra, também a família Mão Alinsira, no Né e Halorong Finado, fãng-lã, no Oan, Beleba Kari, e Funan, no Sunulilin e Herate. Está na rua colhia a sessão política na valorização da história, mas está a lua-tia. Está tem que conjugar o valor cultural, a valor cultural a valor espiritual não valoro a sessão da história. Mas ainda, E nós não vamos nos dar uma coisa Além dos seus espesios, somos de comer O salão do mundo é maravilhoso O rádio público é maravilhoso A todos os meus homens são maravilhosos O que os homens são maravilhosos Nessa forma, o valor é cultural e o espiritual É separado De como nos comentários e reflexão O consequência é do nosso Então, a gente vai falar sobre o decreto russo e a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai aplicar. A gente vai aplicar política, a gente vai aplicar. A gente vai aplicar a valorização da história, a gente vai ler o livro. A gente vai preparar a condição de conservação e a gente vai fazer a conservação do Estado preparar. Há estamos todos, ele não há não em nome. For que a gente vai aplicar aqui o decreto de Jesus, eles vai lá em nome pra você. E assim vai falar muito assim como o seuerechtifício era conhecido. Se eu notamos mortes agora ou não? A gente vai dormir com esse 나와. Então, como é que eles v Asians com os ber�� subtrasos. O que é isso? Quando o veterano tinha CHUN, os medicamentos saíram e conhecem. Quando vocês sabem se as minhasffadas vão ter que dar a luz. E a luz para o meu nao. Quando o paciente mora, os trabalharem do nosso jeito? Como é que você está estresando se você quiser fazer o veterano da CHUN? A motor das motões, o gas, tudo as gás, tem as troto, Tem oн moderador dentro. Então, nós temos que fazer isso agora. Nós podemos contribuir. Se você pode fazer isso, nós vamos fazer a solução. Vamos preparar agora. Impacto em Hacoi e em cemitério especial para o governo de Hacoi. O governante explica que o combate de libertação em Hacoi e em cemitério público no privado. Modelo Rate Tenkihanesan. HohirakDB, Hacoi Tiaona e Jardim Herois Petinaro. Nós temos que fazer isso agora. Almeida dos Santos, Aníto Suárez, GMN.